Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, passei praticamente uma semana ausente das minhas ocupações aqui na internet, pois eu estava viajando a trabalho e não pude atualizar as novidades aqui no canal e nas minhas outras redes. Para minha grata surpresa, quando eu cheguei, me deparei com essa quantidade que vocês estão vendo aqui de encomendas que chegaram. Demorou sim, demorou muito, muitas dessas encomendas aí passaram dos 100 dias, mas, felizmente, elas chegaram, né? E nós vamos poder aqui ver o que foi que eu recebi. Então, como eu passei aí esse período aí de uma semana ausente aqui do canal e das minhas outras redes, eu vou fazer aqui um desempacotamento geral. Eu tenho aqui 13 encomendas, se não me engano, que eu recebi. Então, eu vou desempacotar todas elas e, posteriormente, vou fazer vídeos separados sobre cada um desses itens que eu recebi aqui, que eu tenho certeza que vai agradar a muitos no canal. Tá certo? Então, sem mais perca de tempo, vamos aqui ao desempacotamento dessas 13 encomendas que eu recebi. Pronto, pessoal, temos aí, vamos abrir aí, eu vou iniciar a abertura dos pacotes dos primeiros, dos menores até os maiores, né? Vou começar aqui por esse que eu já abri aqui porque eu não sabia do que se tratava, então, a curiosidade falou mais alto e eu abri já para dar uma olhada. Foi um hotend que, para quem me acompanha aí, sabe que a minha impressora 3D veio com o hotend todo avariado, então, eu tive que pedir essa peça daqui para, enfim, concluir a montagem daquela impressora, né? E voltar aí e tentar imprimir pela primeira vez. O primeiro pacote já foi. O segundo também eu abri porque eu não estava sacando do que se tratava. Vou usar aqui aquele estiletezinho Frigozérrimo. E trata-se de um relógio, pessoal. Uma espécie de smartwatch dessa marca aqui, ó, da Eskney, né? Já vi algumas pessoas falando e o relógio parece ser muito bonito. Olha lá, pessoal. Bacana. Ó, gostei, viu? Gostei. Superou as minhas expectativas. Maior os detalhes, né? Em um vídeo subsequente aqui. Esse vídeo, como eu falei de início, é só de desempacotamento. Então, não vamos nos perder muito tempo, né? Segundo encomenda aqui, outro pacote menorzinho. O que é que tem aqui? Vamos lá. Ah! Aqui são as hélices. Eu comprei, foram várias, não sei quantos. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Quantos pares, né? Dois. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Tudo de hélices para o Hubsom. O que mais? Vou pegar esse outro pacote aqui, ó. Vamos ver o que se trata. É um dos maiores desempacotamentos que eu já fiz aqui no meu canal. Esse daqui é muito bacana, pessoal. Também fazia tempo que eu estava esperando, né? É um case. É um case imitando, né? Aquela versão dos Pé-Nintendo. Lógico, né? Os detalhes. Esse case aqui é para Raspberry Pi, né? Para você montar o Raspberry Pi e fazer um case. Detalhes em um vídeo subsequente. Vamos abrir esse outro aqui. E ver o que se trata. Parece que o meu canivetezinho perdeu o fio. É o que eu não estou sabendo. E aqui nós temos um refletorzinho para melhorar aqui a iluminação das nossas gravações, né? Eu também não vou abrir. Como eu já falei, é só um desempacotamento. Deixa eu ver esse outro aqui. Para ver do que é que se trata. É só um desempacotamento. Esse veio dentro de um saco De outro saco Caramba Caramba, que tanta embalagem Aqui O que foi que nós recebemos aqui Oxi 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 Oxi, que merda, mano Eu não pedi esse sapato Oxi Oxi Eu não Eu não Eu vou entrar em contato com o vendedor que me enviou O sapato é novo O sapato é novo E Não A encomenda não foi roubada Eles mandaram enganado Olha Eu tava Isso aqui Pessoal Era pra ser uma Era pra ser uma dreamer Né? E olha o que foi que eu recebi, pessoal Um par de sapatos Eu não sei nem se é meu número Deixa eu ver aqui E é 43 ainda mais Aqui Isso não dá em mim Ah, mano Não Essa entrou pra história, cara Não, não Sério Esse 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 Unbox Tá Esse Unbox Tá muito bom Esse Tá bom Esse Tá bom Eu vou entrar em contato Ainda bem que eu estou gravando, né, pessoal Porque se eu não estivesse gravando Eles não 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 acreditariam E o pacote não foi aberto pelos correios aqui do Brasil, né? Como vocês viram, foi esse daqui Ele veio lacradinho, lacradinho, né? Eu acredito que deve ter sido o erro lá Da pessoa que enviou, né? Acho que deve ter sido o erro da pessoa que enviou, né? Mas vou guardar É bom Foi bom que eu gravei, né? Tô com tudo aqui certinho Vou gravar pra ressarcir lá É, tomara que eu não tenha mais nenhuma surpresa, né, pessoal? O China colocou um sapato Essa foi boa, viu? Essa foi boa Essa foi boa Eu tava até ansioso pela encomenda, rapaz Pensei que era uma Dremel Olha que eu recebi um sapato Olha que diferença, cara Esse daqui é um produto muito bacana, pessoal Lançamento aí Poucas pessoas fizeram review sobre esse produto, né? Eu vi lá Porque, assim, eu tenho A caixa veio um pouquinho injuriada, né? Eu tenho um som aqui Que eu uso no meu computador dessa marca É de Fire Eu acho que é assim E eu recebi aqui, ó A caixa tá meio castigadinha, né? Mas eu acredito que ele tá em boas condições Eu vou falar sobre isso depois Vamos continuar aqui Ver o que é que O que é que tem aqui nesse pacote Pois, cara Fui lesado Era pra vir um Adremel E veio o quê? Veio um sapato, cara Veio um sapato Melasca Mano Primeira vez que me acontece esse tipo de coisa Aqui eu tenho três encomendas Um microfone top das galáxias Um microfone muito top Um amperímetro top também da Unite E um cartão de memória De 64 GB Para você gravar Da SanDisk Para você gravar em até 4K Eu tava precisando Vou usar na minha nova câmera Mais detalhes Em um próximo vídeo Vamos pra esse daqui E finalizar com os outros dois Que eu recebi ali Vou abrir aqui Tudo dentro da coisa Para não ter surpresa, né? Ah, beleza Pessoal Esse produto aqui Vocês não tem noção Esse produto aqui Pelo valor Que tá lá na Gearbest Vale cada centavo Aqui dentro tem um computador Pessoal Você só vai precisar De teclado Mouse e monitor O computador tá todo aqui, ó Show de bola Esse produto Show, show, show Mais detalhes Em um vídeo subsequente Essa caixona aqui, ó Eu tava aguardando Fazia tempo também Ó E eu tenho certeza Que muitos aí do canal Vão gostar demais Do que tem aqui dentro Dessa caixa Ah, não Eu pensei que era uma coisa E veio outra Esse 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 Hubson É o Hubson Que eu comprei aqui Pra um colega É, eu acho que é esse mesmo Deixa eu olhar direito O código de rastreio Se não me mandar enganado Eu vou conferir Mas eu não estava esperando Esse Hubson Parece que é o Hubson Aqui do colega Que chegou Que eu tava esperando Eu tava pensando Que aqui dentro Tinha vindo Um controle Um controle Arcade, né Mas veio O Hubson aqui Não é meu Eu comprei pra um colega Aqui Eu vou até Informar pra ele Que o Hubson dele chegou Vamos então Pra o O outro Um pacote Por assim dizer Não, acho que ainda Ainda tem outro aqui Vamos Vamos abrir esse Esse daqui Tem que ser aberto Com o Cudiato Porque Eu não sei Mas tá parecendo Que Não, não sei Bom, vamos lá Vamos lá Eu pensei que ele tá Minha vida Tinha sido aberto Pelos Correios Mas eu acho que não Ah, esse produto aqui Eu tava precisando Demais Esse daqui Eu tava precisando Demais 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 Ai, que delícia Veio aqui Umas mangueirinhas Pra minha pessoa 3D Né E esse Mousepad aqui Ó Gigante Ó lá Que coisa linda De morrer E de viver Um mousepad gigante RGB Pessoal Mais detalhes No próximo vídeo Vamos lá Pra outra encomenda Né Essa daqui Ó Essa daqui Tá mais atrasada Do que o pagamento Da prefeitura Mas Que bom Que chegou Né É Mais nada Dentro do pacote O que é isso Pessoal É Eu comprei Um Transmissorzinho FM Aí Tava precisando Da Da antena Né Aí comprei A antena Também Ó É Vou fazer Uma rádio pirata Aqui próximo De casa Ó lá Que da hora Pessoal Que da hora Vou mostrar Todos os detalhes Logicamente No unboxing Aliás No review Do produto Chegou muita coisa Dessa vez Muita coisa mesmo Muita coisa E por último E por último Aqui ó Pra finalizar Foi Chegou aqui Vamos ver Aqui Pessoal Pessoal Essa placa É uma É uma nova Placa de som Que eu recebi Top Top das galáxias Essa plaquinha Ó Se liga Se liga Se liga Só na ostentação Pessoal Se liga Na ostentação Dessa placa Bora Pai Sai Daí Ah Tá Tá Fechado Aqui Como era Que ia sair Não Sai nunca Olha Pessoal Que placa Show De bola Que placa Linda Meu Deus Se liga Pessoal Se liga Nessa belezura Será que toca Um áudio bacana Nossa Muito linda Lógico Né Vai ter teste No canal Pra vocês Dessa belezinha Muito boa Então Tá aí Pessoal Esses foram Os itens Que chegou Como eu já Falei Vou falar Sobre cada um Deles aí Em vídeos Subsequentes Então pessoal Chegamos ao fim De mais Um Desempacotamento Lembrando Que vai ter Vídeo de tudo Isso aí Que vocês Estão vendo Né E Algo Extremamente Inusitado Que aconteceu Aqui Em um Dos nossos Pacotes Né Acabei recebendo Aqui ó Ai Meu Deus do céu Esse Pá de sapato Que diz aqui Que é 43 Mas tipo É 43 Lá no padrão No padrão China Né E Eu coloquei Aqui no pé E dá apertado Em mim Ele calça Saiu um 40 Mais ou menos Aqui do padrão Brasil Se alguém Se interessar Eu vendo barato Isso aqui Eu não sei nem Quanto é Quanto é Que tá custando Um sapato desse Se alguém Se agradou Aí ó Eu vou reclamar Lá com o vendedor Que disser Ou eles mandaram Errado Ou Alguém Que trabalha Lá na Isso aqui Veio da Banggood Ou alguém Que trabalha Na Banggood Furtou A mercadoria Que tava Pra vir pra mim Que era uma Dremel Né E mandou aí Esse sapato No lugar da Dremel E levou a Dremel Embora Bom Eu não sei Eu vou reclamar lá E eles que se virem Pra me mandar O produto correto Mas Tirando isso Os outros produtos Veio corretamente Esse drone aqui Esse Hubson É um outro modelo Que eu pensei Que era um Um drone Que eu tava esperando De um colega meu Mas não é Eu acredito Eu não sei Quem foi Que enviou Esse drone Aqui pra mim Eu tô pensando Que foi A atendente Lá da RC Moments Que me enviou Eu não sei De certeza Eu vou confirmar Porque eu não Estava aguardando Esse drone E chegou aqui Pra mim Não sei Quem me enviou Né Mas as demais Coisas Vieram tudo Corretamente E como eu já falei Vou fazer Vídeo de tudo Aí E mostrar Pra vocês No canal Tudo bom Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse super vídeo De empacotamento E Durante toda Essa semana Durante Nesse resto De semana Até domingo E durante A próxima semana Eu vou postar Vídeos Sobre todos Esses itens Eu tenho certeza Que vocês Vão gostar E muito Lembrando Não fui tributado Em nada 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 Veio tudo Zero Oitocentos Sem taxa Não foi taxado Nada aqui E Os links Estarão aí Na descrição Pra vocês Darem uma Conferida Tá bom pessoal Forte abraço Obrigado pela atenção De vocês Espero que vocês Tenham gostado Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Caso você não seja inscrito Inscreva-se no canal É muito importante E lembre-se De deixar o joinha Porque quando você Não deixa o joinha O robô do Youtube É Acha que você Não se interessou Pelos vídeos E não te recomenda Mais os meus vídeos Então Pra receber Todos os meus vídeos Inscreva-se no canal Ative o sininho E deixa O seu like Aí Daí o robô Vai entender Que você gosta E vai recomendar Outros vídeos Aqui do meu canal Tá certo? Forte abraço pessoal